Bom pessoal, espero que esteja gravando. Prolezinho noturnico, 38, vai dar uns 39, vai dar uns 38.8, não vai fechar uns 40, vai dar uns 39 e 200 por aí até chegar em casa. Esse vídeo aqui eu não vou editar, vou arrancar da câmera e publicar. Perdi uns vídeos aí de um pedal aí de quase 100 km. Cara, foi de... praticamente quase chorei. As imagens aí que eram muito portantes e acabei perdendo. Sei lá, a câmera eu ainda conferi. Estava gravando, estava piscando. Seia gravado uma sequência de dois ou três vídeos. E cheguei em casa, tirei o cartão da câmera, coloquei no computador. Ah, tudo bugado. Simplesmente não dava pra ouvir nada. Tudo distorcido. A imagem distorcida, o áudio bugado. São digitalizados. Parecia Star Wars. E... Não deu pra salvar nada. Formatei o cartão. Atualizei a... A GoPro. Aqui nós estamos passando na igreja do bairro Jardim do Lago. Jardim do Lago é fato Chaquecó. Não dá pra ver porcaria nenhuma. E... Aí atualizei também a GoPro. Gravei um vídeo teste. Gravei uma hora e meia. Várias vezes, né? Gravei vídeo completo. Gravei vídeo curto. De minuto. Gravei vídeo de cinco minutos. De vinte minutos. E gravou tudo ok. A imagem, depois da atualização ali, perfeito. Vamos ver agora o que é que aconteceu. Como eu disse. Na madrugada de sexta-feira. Ontem. Feriado. Feriado de dois de outubro. Saímos aí. Deu uma volta aí para... Os finais da... Dos shows aí da IFAP. Daí eu fui até no trevão aí de Chaquecó. BR 282. Volto chegando em casa aí. Só dou uma conferida aqui de novo. Trina então aí. 9.6. Cara, eu vou dar mais uma voltinha aí para fechar os 40 km. Ponto 6, ponto 7. Não vai dar, cara. Vou ter que voltar a fazer uma quadra aí. Bora lá. Bora junto comigo então. 39.7. Vamos fazer uma retorninha aí. Para nós fechar os 40 km. Que tal? As ideias. Ponto 8 eu já posso virar. Já vai passar dos 40 daí. 39.7. Virou a quadra. Ponto 8. Já posso retornar aqui que vai passar dos... Ponto... Ponto 7. Virou o ponto 8 ali, né? É, virou o ponto 7. 39.8. Olha aí quando ela vira. 39.9. Deu ali. Meio da quadra. Não. Pouco antes da meia da quadra. Deve dar 100 metros a quadra. Tem que pegar uma hora dessa e marcar aí para eu saber. 40. Virou as 40. E aqui está um escuridão total. Vocês estão só na luz da minha lanterna. E se estão conseguindo ver alguma coisa, é a luz da lanterna. Tá? Um apagadão completo aí. É isso aí, então, pessoal. E será por aqui mesmo. Valeu. Fui. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.